Sejam bem-vindos também, vocês que estão chegando agora no Instagram, para fazer unidade conosco, rezando este Santo Terço, porque nós amamos a Virgem Maria. Mãe querida, nós queremos te oferecer este Terço, que hoje vamos rezar em comunidade, para que a Senhora acolhe a Mãe dos nossos corações, as nossas necessidades, as mais urgentes, as mais essenciais, e apresente tudo ao trono do Seu Filho, o Rei Jesus, para que Ele disponha de bênção, de graça e de amor por cada um de nós, nas nossas necessidades, nas nossas misérias, nas realidades das nossas vidas. Te entregamos, Mãe querida, neste Terço, este Santuário, este solo onde a Senhora pisou com o Seu Filho Jesus, que a Senhora possa, Mãe, com os santos anjos, providenciar, Mãe, uma limpeza deste local, para que a espiritualidade deste local flua sempre, Mãe, para o Teu Imaculado Coração e para o Sagrado Coração de Jesus, afugentando, Mãe, para longe de nós, tudo que é contrário à vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, nesta tarde, nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E proclamamos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. O Pai nosso em honra o glorioso São José, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O Pai nosso de cada dia nos daremos, revelar as nossas ofensas, assim por nós, que o nome da igreja tem a frente, e não nos deixe mais cair a interpretação, para gerar-nos uma obra. Ave Maria, filha de Deus Pai, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, Mãe de Deus Pai, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, Esposa Mística de Deus, Espírito Santo, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, glória ao Pai, ao Espírito Santo, glória ao Pai, cheia de graça, o Senhor é convosco, glória ao Pai, concebida sem pecado, glória ao Pai, cheia de graça, o Senhor é convosco, ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Enviai, Senhor, São Padre Pio de Pedro Eutina, primeiro mistério glorioso, nós contemplamos a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Todos esses pedidos, esses pedidos que foram anotados, colocados aqui aos pés desta árvore onde a Senhora apareceu, escolheu para nos visitar, nós te entregamos, Mãe, todas estas causas. Pela força da ressurreição de Jesus, nós pedimos vida nova para todos aqueles que se entregam, Mãe, aos seus cuidados. Juntando a esses pedidos, Mãe querida, unimos os pedidos que estão sendo apresentados agora pelo Instagram. Que a Senhora possa, Mãe, acolher estes filhos que de longe imploram o teu socorro. Esses filhos que não podendo estar aqui na tua casa, no teu santuário, confiam, Mãe, na tua intercessão igualmente como nós que aqui estamos. Que a Senhora possa, Mãe, recolher, Mãe, estes pedidos que estão sendo digitados agora pelo Instagram. Os pedidos que estão também nos corações, sem condição de serem digitados, mas que estão, Mãe, sendo apresentados para a Senhora. Os pedidos daqueles também que estão aqui e que não anotaram e não colocaram neste sexto de pedidos, mas estão agora, Mãe, invocando a tua proteção e a tua intercessão. Roga, Mãe, por nós, seus filhos pecadores, ajudando-nos, Mãe, nas nossas dores mais profundas. A Senhora que conhece cada coração e cada realidade. Vê de Mãe o sofrimento dos teus filhos, vê de Mãe as dores de cada coração e peça, Mãe, a teu filho Jesus, a graça de esperarmos os três dias. Os três dias para que a glória de Deus se manifeste. Esses três dias que podem ser, Mãe, traduzidos em tantas outras frações de tempo, mas que simbolizam para nós o tempo de Deus. O tempo que Deus tem para agir e fazer bem todas as coisas na nossa vida. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Amém Ó Maria concebida sem pecado Rogai por nós que recorremos Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia Enviai, Senhor Nossa Senhora, Mãe do infinito amor Espírito Santo Santa Teresinha do Menino Jesus Ó Virgem Dolorosíssima, as vossas lágrimas derrubaram o império infernal No segundo mistério glorioso nós contemplamos a ascensão de Jesus ao céu É o cumprimento de toda a missão de Jesus E neste mistério nós pedimos, Mãe querida Que a Senhora suplique para nós também O bom cumprimento da nossa missão neste mundo Cada um de nós tem uma missão Cada um de nós tem um trabalho Cada um de nós tem algo para em nome de Jesus realizar Que nós possamos também dar bom termo a nossa missão Que as luzes do Espírito Santo estejam sobre nós Para que a missão que nós realizamos em nome de Jesus Seja de fato no nome dele Para ele, por ele, com ele Afim de que um dia o céu seja a nossa recompensa Vocês, Pai nosso O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita suas vozes entre as mulheres Bendita o fruto do nosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita suas vozes entre as mulheres Bendita o fruto do nosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita suas vozes entre as mulheres Bendita o fruto do nosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita suas vozes entre as mulheres Bendita o fruto do nosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita suas vozes entre as mulheres Bendita o fruto do nosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita as suas vozes entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ó Pai, ó Filho, ó Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Ó Maria, concebida sem pecado Rogai por nós que recorremos agora Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia Enviai, Senhor Operários para a vossa merce Nossa Senhora, Mãe do infinito amor Rogai por nós Santa Teresa d'Ávila Rogai por nós Espírito Santo Ó Virgem dolorosíssima, as vossas lágrimas derrubaram o império infernal Terceiro mistério glorioso Nós contemplamos a descida do Espírito Santo Sobre os apóstolos e a Virgem Maria Reunidos no cenáculo Mãe, nós estamos aqui reunidos na Tua casa, Mãe Nós viemos buscar o Teu consolo A Tua instrução Viemos, Mãe, experimentar o Teu amor Viemos, Mãe, segurar nas Tuas mãos Para que a Senhora nos conduza pelos melhores caminhos na nossa vida Por isso agora, assim como a Senhora pediu pelos discípulos de Jesus Que estavam amedrontados depois da morte de Jesus Que a Senhora peça, Mãe, agora sobre nós O Espírito Santo O Paráclito O Consolador O Vive e Fica-Dor Aquele que traz sabedoria Aquele que traz temor de Deus Aquele que traz alegria ao coração Aquele que faz aumentar em nós a fé A esperança A caridade Vem, Espírito Santo Neste mistério Nós te pedimos Vem fazer morada no nosso coração Eu te convido a colocar a mão sobre o seu coração Porque só quem tem a chave do nosso coração Somos nós mesmos E o nosso Deus é um Deus de liberdade De amor infinito Que não arromba Que não entra por brechas Ele só entra com portas abertas Quem entra nas brechas é o inimigo Quem arromba é o inimigo O nosso Deus de amor infinito Só entra onde há portas abertas Por isso, Mãe Nós estamos te pedindo Que as portas que nós não conseguimos abrir E ainda mantemos fechada dentro de nós Que a Senhora possa agora, Mãe Atrair o Espírito Santo Pela porta aberta do seu imaculado coração O meu coração, Mãe Deseja bater com o teu coração Por isso, Mãe, peça o Espírito Santo Para mim Você peça o Espírito Santo Para você Nossa Senhora nos disse aqui em Itaperuna Que o céu é movido pelo Espírito Santo E se nós não aprendermos nesta vida A sermos guiados pelo Espírito Santo Nós não conseguiremos entrar na eternidade Porque o céu é movido pelo Espírito Santo Então, Mãe querida Peço o Espírito Santo para nós neste mistério Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Com o nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tempestação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Glória e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Ó Maria concebida sem pecado Rogai por nós que recorremos Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia Enviai, Senhor Operai-nos para a vossa merda Nossa Senhora, Mãe do infinito amor Rogai por nós São José Rogai por nós Espírito Santo Ó Virgem dolorosíssima As vossas lágrimas derrubaram o império infernal Quarto mistério glorioso Nós contemplamos A assunção de Nossa Senhora ao céu Sendo levada pelos santos anjos E neste mistério, Mãe Nós queremos rezar pelo fortalecimento do nosso anjo da guarda Nós queremos agradecer ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Pela graça de termos um anjo da guarda Aquele que nos acompanha E que tem como exclusiva missão Nos levar de volta para Deus Por isso, neste mistério, nós rezamos também pelos anjos da guarda Daqueles que nós estamos pedindo a conversão O retorno para a casa de Deus Nós não travamos nenhuma batalha contra homens de carne e sangue Mas a nossa batalha é contra os espíritos Por isso, nós enviamos os nossos anjos a estas batalhas Para que no nome de Jesus Pelo penhor do sangue poderoso de Jesus As batalhas espirituais sejam vencidas na nossa vida Todos os obstáculos que o inimigo coloca diante de nós Sejam agora destruídos pelo poder do sangue de Jesus Que os nossos anjos sejam portadores de uma gota do sangue precioso de Jesus Para colocarem na nossa vida Nas realidades que nós estamos vivendo No nosso local de trabalho Quantos de nós vivendo perseguições no local de trabalho? Quantos vivendo perseguições na igreja? Quantos vivendo perseguições no casamento? Na educação dos filhos? Nós estamos pedindo, mãe A senhora foi levada ao céu pelos anjos Que esses anjos, mãe Que tem o poder de nos levar ao céu também Não numa assunção gloriosa como a da senhora Mas numa alma Que deseja morar na eternidade Que esses anjos agora, mãe Ao teu comando Possam vencer as batalhas que estão colocadas Na nossa vida Na nossa casa No nosso trabalho Neste santuário Na capela do infinito amor No projeto manjedouro No natal do infinito amor No leilão do infinito amor Em todas as realidades Na vida dos associados Daqueles que contribuem Para que esta obra Siga adiante Que todos os anjos da guarda Estejam agora neste combate Para que o amor Seja sempre vencedor Em todas as situações Vocês O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita as suas vozes Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita as suas vozes Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita as suas vozes Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita as suas vozes Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita as suas vozes entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita as suas vozes entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita as suas vozes entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Ó Maria concebida sem pecado Rogai por nós que recorremos a vossa Meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia Enviai, Senhor Operados para a vossa merce Nossa Senhora, Mãe do infinito amor Rogai por nós São João Paulo II Rogai por nós São Bento Rogai por nós Quinto mistério glorioso Nós contemplamos a coroação de Nossa Senhora Como Rainha do céu e da terra Neste mistério nós Queremos apresentar Vou ter que tirar daqui que vai dar a microfone Neste mistério nós queremos apresentar Mãe querida Toda a nossa vida Presente, passado, futuro Pedindo que a Senhora possa mesmo, Mãe, ser coroada Como Rainha da nossa existência Que a Senhora possa ser coroada, Mãe, como Rainha das nossas causas Que a Senhora possa ser coroada, Mãe, como Rainha de todas as realidades da nossa vida Não permita, Mãe, que nada e ninguém nos afaste do Teu amor, do Teu ensinamento Daquilo que a Senhora coloca no nosso coração Nós te apresentamos agora, Mãe, pedimos que a Senhora possa reinar Reinar com a sua intercessão Na vida de tantos irmãos nossos que pediram a nossa oração Aproveita nesse mistério, meu irmão, minha irmã E apresenta aqueles que te pediram oração Aqueles que contam com a sua oração Com a sua fidelidade Vai pedindo que Nossa Senhora possa reinar Nas situações que te foram apresentadas Eu te apresento, Mãe, aqueles irmãos que me pediram oração Porque estão nos hospitais Nas UTIs Eu rezo, Mãe, pela pequena Júlia Agradecendo, Mãe, a cada dia pela melhora Que ela está apresentando Pedindo que a Senhora possa reinar, Mãe Sobre todos os medicamentos que ela está tomando Dando forças à sua mãe Para suportar este tempo Já são mais de 100 dias de internação deste bebê, Mãe Que a Senhora possa, Mãe, agora dar um colinho a esta sua filha Cuidar dela Nós te apresentamos, Mãe, todas as pessoas que estão Se recuperando de cirurgias recentes, Mãe Te entregamos, Mãe, as dores físicas Te entregamos, Mãe, as preocupações Os pontos internos, externos A cicatrização Te entregamos, Mãe Todo o estado de saúde destas pessoas Reina, Mãe, sobre este restabelecimento cirúrgico Te entregamos, Mãe, aquelas pessoas que vão passar por cirurgias em breve A Senhora é a Rainha do céu e da terra, Mãe Então reina, Mãe, sobre os instrumentos que serão usados na cirurgia Afugentando, Mãe, os riscos cirúrgicos O risco de infecção Nós te entregamos, Mãe, os médicos Médicos, enfermeiras Hospitais Centros cirúrgicos Enfermarias Unidades de pronto atendimento Nós rezamos, Mãe Por alguém que está agora numa unidade de pronto atendimento Te pedindo, Mãe Socorro Que a Senhora possa entrar, Mãe, com a sua providência Nesta unidade de pronto atendimento E prestar o seu socorro, Mãe, a essa tua filha Que com um terço na mão Não consegue rezar Mas repete Socorro 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 Socorre, Mãe Nós te apresentamos, Mãe Todas as pessoas com doenças incuráveis Que a Senhora possa, Mãe, agora Arrebentar Esta corrente Que vai se ligando de geração em geração Em virtude de pecados cometidos De antepassados E o inimigo sem piedade Vai cobrando esta conta, Mãe De geração em geração Ó, Mãe, Rainha Rompe agora Os elos desta corrente E liberta-nos, Mãe, de todo julgo do pecado Liberta-nos, Mãe, de todo ataque da serpente infernal Que vem, Mãe, pra tocar a saúde física Emocional Trazendo dúvida aos corações Interrompendo trabalhos apostólicos, Mãe Quantas vezes, Mãe, o teu inimigo interrompe trabalhos apostólicos com uma enfermidade grave, Mãe Nós estamos te pedindo, Mãe, Rainha Reina sobre nós Não permita que o inimigo, Mãe Use de uma brecha De um pecado cometido Para interromper trabalhos apostólicos De evangelização, Mãe querida Mas por tuas lágrimas Dá-nos vitória, Mãe Em todo o trabalho de evangelização Dá-nos vitória, Mãe, na saúde Dá-nos vitória nos relacionamentos Dá-nos vitória nos tratamentos Nós te apresentamos, Mãe, os medicamentos que nós tomamos Se você toma algum medicamento de uso contínuo Ou está tomando algum medicamento neste momento Apresenta para Nossa Senhora agora Ó Virgem Dolorosíssima Derrame suas lágrimas sobre esses medicamentos Afastando para longe os efeitos colaterais, Mãe Aumentando a potência dos medicamentos Cuida, Mãe, daqueles que não podem comprar o remédio Abre portas, Mãe Abre oportunidades para que o remédio possa chegar àqueles que precisam Dá disciplina, Mãe, no uso do medicamento Às vezes você é indisciplinado com o uso do medicamento que você precisa tomar Peça a Nossa Senhora agora para te dar disciplina no uso do medicamento Tudo isso é gesto de amor e humildade Saber que Deus pode nos curar com o sopro Com o estalar de dedos Com o piscar Com o vento Mas saber que Deus também pode querer que a gente seja disciplinado Pelo uso dos medicamentos Dá-nos, Mãe, a humildade de aceitar o que Deus quer para nós Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendito sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendito sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendito sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendito sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Esta última Ave Maria mãe, nós queremos colocar debaixo do seu manto Todos os irmãos que hoje visitam este santuário que não moram em Itaperuna Todas as caravanas, os carros, os ônibus, as vans Todos esses filhos teus que deixaram sua casa um pouco mais longe do que nós que moramos aqui em Itaperuna E que te escolheram mãe nesta tarde Sobre eles mãe, nós pedimos porção dobrada do seu amor O que maior foi o esforço que fizeram para estar com a Senhora Por isso mãe, seja solícita, ampare, cuide, guarde Suplique pelas causas que eles trazem em seus corações E peça a Jesus uma benção especial para as cidades que eles representam Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendito é suas vozes entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Ó Maria concebida sem pecado Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia Enviai, Senhor Operados para vossa mente Nossa Senhora, Mãe do infinito amor Rogai por nós São José Rogai por nós Infinitas graças vos damos, soberana Rainha Pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais Dignai-vos agora e para sempre Tomarmos debaixo de vosso poderoso amparo E para mais nos obrigar, nos saudamos com uma salve Rainha Salve Rainha, Mãe de misericórdia Vida, doçura e esperança, a nossa salve A vós, bradamos os degredados filhos de Eva A vós, suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas E após, advogada nossa Esses vossos olhos misericordiosos a nós movei E depois desse desterro Mostrai-nos Jesus Bendito fruto do vosso ventre Ó clemente, ó piadosa, ó doce, sempre Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém Estivemos e permaneceremos unidos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Um recadinho rápido para vocês que estão aqui E também para vocês que estão nos acompanhando pelo Instagram Daqui a pouquinho, às 15 horas da Santa Missa Enquanto isso, nós convidamos os que estão aqui A visitarem a lojinha da Mãe Sempre tem novidades Também hoje nós estamos com a campanha do sabão ecológico Nós estamos vendendo esse sabão ecológico Para manutenção, né, da sede, da capela do infinito amor Então você que pode, quer conhecer esse sabão É muito baratinho, é muito bom E é uma doação de uma devolta Você também que está aí no Instagram Pode visitar agora a lojinha da Mãe Veja lá as novidades Nos ajude a continuar evangelizando Lembrando que você pode fazer o seu lance Pelo quadro de Nossa Senhora com Jesus É um quadro da artista Beth Chimenez No estilo cubismo, pintura em acrílico Que vale muito E que para nós vale a conclusão da capela do infinito amor Faça hoje o seu lance Aqui na fazenda nós temos uma mesinha para você fazer o lance E também no Instagram você pode fazer o seu pix O valor acima de 30 reais De 30 reais para cima E está concorrendo a essa tela Linda tela Para a conclusão da capela do infinito amor Deus te abençoe Deus abençoe a todos que estão aqui Em breve, Santa Mesa Música 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 Obrigado.